Aquela pipoca top que estoura tudo, fica sem nenhum grãozinho de milho, com aquele sabor crocante e sensacional. Você acha que é fácil de fazer? É sim, porém tem os seus segredos. Então, vem comigo para que você possa descobrir em detalhes. Vamos lá! Gente, uma pipoca deliciosa e bem feita, ela tem seus segredos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Um copo de pipoca. E sabe o que nós colocamos agora? Água. É isso mesmo, meio copo de água. E agora, o óleo. O óleo dá aproximadamente um quarto do mesmo copo, na medida. Então, recapitulando com vocês, um copo de pipoca, meio copo de água e um quarto da medida de óleo. Olha lá o que nós vamos colocar agora. Calabresa. Ai, gente, que gostinho sensacional que fica. E já aproveitamos a explosão e fazemos junto. Sem falar que a calabresa já passa um pouco do sal para a pipoca. Sendo assim, depois você irá precisar salgar menos a sua pipoca e consumir menos quantidade de sódio. O fogo você pode deixar alto. E sabe o que nós amamos colocar aqui em casa? Dente de alho. Você vai ver agora, nessa próxima imagem, um dentão de alho aí. Ele vai estar aqui do lado direito. Eu esqueci na hora que estava gravando de mostrar para vocês, mas olha ali. Olha o vapor, olha o dentão de alho ali, gente. Nós descascamos e colocamos ele para fritar junto. Quando a gente mistura a água e o óleo, a pipoca vai meio que cozinhando e quando estoura é uma explosão total. Você pode reparar o espetáculo que fica. Eu vou mostrar para vocês em detalhes que não sobra nenhum grãozinho sem estourar. E o sabor? O saborzinho do alho, o saborzinho da calabresa. Fica aquela pipoca esplêndida. Dole o vapor de novo. Simplesmente sentar, degustar, receber muitos joinhas por esse vídeo. E se você nunca fez pipoca colocando água, mude seus conceitos. E passe a incrementar este ingrediente incrível nas suas receitas. Pode procurar, você não vai achar nenhum por o ar. Já se inscreve aí no nosso canal, deixe muitos joinhas. E claro, deixe nos comentários se você fez pipoca colocando água, calabresa e alho. Tenho certeza que a sua família irá provar e de hoje em diante essa será a pipoca campeã da sua casa. Então vamos lá, um grande beijo e valeu! Então vamos lá, um grande beijo e valeu!